Palpitações no coração, tá emocionada, dá calma de praia, lá pela gama, segurada Alexandre Borges, Alexandre Borges, eletrofunk de qualidade, nós que lançamos E aí, X35 preta, lacra a dona do rotão, enchei quadradinha na garagem até o domingão Se eu tô de bobeira, você sabe, é várias ligação, sempre é várias delas querendo dar um pião Só vou te pedindo pra controlar a emoção, tá calmo o coração Acalma, acalma, eu vou ficar contigo, hoje tu é mais uma do pente, sem compromisso Então acalma, acalma, tu sabe como eu sou, eu vou te comer Obesante, retorno Acalma, acalma, eu vou ficar contigo, hoje tu é mais uma do pente, sem compromisso Então acalma, acalma, tu sabe como eu sou, eu vou te comer Bye bye meu amor Palpitações no coração, tá emocionada, dá calmante pra ela, pra ela dar uma segurada A vida bandida me trouxe várias paradas, sem chamar atenção dos gambé Já enchei 35 preta, lacradona do rotão, enchei quadradinha na garagem até o domingão Se eu tô de bobeira, você sabe, é várias ligação, sempre é várias delas querendo dar um pião Só vou te pedindo pra controlar a emoção, tá calmo o coração Acalma, 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 eu vou ficar contigo, hoje tu é mais uma do pente, sem compromisso Então acalma, acalma, tu sabe como eu sou, eu vou te comer Vai vai meu amor Acalma, acalma, eu vou ficar contigo, hoje tu é mais uma do pente, sem compromisso Então acalma, acalma, tu sabe como eu sou, eu vou te comer Bye bye meu amor Eu sou, 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 eu sou Transcrição e Legendas Pedro Negri